Hoje à noite, aqui na selva, quem dorme é o leão Hoje à noite, aqui na selva, quem dorme é o leão Não tô te ouvindo, me acompanhe! Aui! A pumba, pumba, uê! Hoje à noite, aqui na selva, quem dorme é o leão Hoje à noite, aqui na selva, quem dorme é o leão O meu amigo, não se esqueça, quem dorme é o leão O meu amigo, não se esqueça, quem dorme é o leão O meu amigo, não se esqueça, quem dorme é o leão O meu amigo, não se esqueça, quem dorme é o leão O meu amigo, não se esqueça, quem dorme é o leão O meu amigo, não se esqueça, quem dorme é o leão Hoje à noite, aqui na selva, quem dorme é o leão O meu amigo, não se esqueça, quem dorme é o leão O meu amigo, não se esqueça, quem dorme é o leão O meu amigo, não se esqueça, quem dorme é o leão O meu amigo, não se esqueça, quem dorme é o leão O meu amigo, não se esqueça, quem dorme é o leão